A caravana Lula pelo Brasil esteve em Picos no último sábado. Moradores de várias cidades da região vieram ver de perto o ex-presidente, como a professora Socorro, que enfrentou 40 quilômetros de estrada para participar do evento. Me motiva porque eu tenho confiança de que é o nosso próximo presidente, que ele vai voltar com tudo para ajudar o Noroeste novamente. Seu Francisco considera Lula o melhor presidente que o Brasil já teve, depois de Getúlio Vargas. Ele e a esposa não mediram esforços para participar do evento em Picos. Viver Lula porque voto nele, então como eu fui presidente, votei nele e voto, continuo a votar. Do meu tempo para cá, o maior presidente que veio desde 1930 foi Getúlio e outro Lula. E o único melhor especialidade, que deu cobertura ao pequeno, foi isso que eu vou ter. Autoridades como o governador Wellington Dias, a secretária de Educação Regiane Dias e o deputado federal Assis Carvalho acompanharam Lula pelo Piauí. Assis Carvalho vê com bons olhos a visita do ex-presidente e acredita que o Estado tem um sentimento de gratidão pelos ganhos no governo Lula. O Lula sempre traz animação, experiência e poder exatamente ver o quanto ele é querido por este povo visitando projetos produtivos que contaram imensamente com a posição do Lula em ajudar a liberar recursos, como aqui na Casa Apos, como foi o exemplo da eólica lá em Marcolândia, como os vários exemplos que nós estamos acompanhando as cadeias produtivas. O Piauí só se alega. Durante a visita, Lula recebeu ainda o título de cidadão picoense. Para nós é uma honra conceder esse título ao nosso presidente Lula que muito fez pelo Brasil, muito fez pelo Piauí e muito fez por nossa cidade de Picos. E é que hoje nós não poderemos nos furtar de uma vez que Lula está passando por Picos de não conceder a ele esse título em reconhecimento a todos os benefícios que nossa população obteve. O discurso do ex-presidente foi pautado em temas como empreendedorismo, moradia e demais avanços da classe trabalhadora nordestina. Apesar do sol forte, o público ouviu atento e ovacionou as palavras do ex-presidente. O companheiro Elio está me dando de poder conversar sobre os pequenos negócios, os pequenos empreendedorismos desse país. Todos vocês viveram os oito anos que eu governei o Brasil e os quatro anos que a Dilma governou o Brasil. E todos vocês viveram antes de nós governarmos e estão vivendo agora um ano e meio do golpe, um ano do golpe. Que cada dona de casa, ela pudesse ter o mínimo necessário para levar para casa o pão, o leite e o feijão de cada dia. Não era possível uma criança dormir com fome e não era possível uma criança acordar sem ter um pão com manteiga, um café ou uma macaxeira cozida para ele comer. As crianças morriam muito cedo. As crianças ficavam doentes muito cedo. As crianças estavam abaixo do peso, nas idades corretas do Piauí. A gente achava que o Piauí era o estado mais pobre do Brasil. Era o que vendiam para a gente. Tanto é que o programa Bolsa Família foi criado primeiro na cidade de Guaribas porque a gente achava que era a cidade mais pobre do Brasil. Na verdade, era um pouco de preconceito que se tinha contra o Piauí e era um pouco de preconceito que se tinha contra o Nordeste. Ou seja, a seca é um produto da natureza. A natureza faz a seca aqui, como ela fez o deserto no Sahara, como faz o gelo no Canadá. Ou seja, a natureza faz com que aconteçam várias intempéries no lugar do mundo. Agora, ninguém é obrigado a morrer por conta da seca. É possível construir políticas para se conviver com a seca. E uma delas nós provamos fazendo 1 milhão e 200 mil cisternas nesse país. Ela, a cisterna garantiu que a pessoa pudesse ter a água necessária para beber. Criamos 209 mil cisternas de produção para a pequena produção e para a criação de pequenos animais. E começamos a fazer a transposição do São Francisco. Lula foi ainda homenageado por um grupo de jovens batizado de Marisa Letícia, em homenagem à esposa do ex-presidente que morreu no começo deste ano. Estamos dizendo ao Brasil, nós acreditamos no Brasil, o nosso país vai faltar a crescer. Lula é sentimento, Lula é compromisso com o Brasil, Lula é compromisso com o povo. Meu querido, em nome disso que nós estaremos juntos aqui.